Como fazer um desafio de 90 dias em apenas 6 passos? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanchi e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas através de ideias, de estratégias e de histórias que eu trago aqui para o canal e também agora através de um desafio de 90 dias que você pode usar para conseguir implementar as tarefas que você quer implementar para atingir os resultados que você busca atingir. Show de bola! Então esse aqui é o nosso terceiro vídeo de uma série de 3 vídeos onde eu estou explicando como é possível alcançar qualquer objetivo em 90 dias. Tá, tá bom? Não é qualquer objetivo. Inicialmente a gente começa fazendo desafios que são factíveis de serem alcançados e aí com o passar do tempo, conforme você vai ganhando confiança com essa estratégia para conseguir implementar as atividades que você já sabe que precisa fazer para atingir os sonhos que você tem, uma vez que você vai ganhando confiança nesse processo, você percebe que você pode fazer objetivos maiores, você pode alcançar qualquer coisa que você deseje alcançar. Show de bola! Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar 6 passos ou 6 atividades, 6 coisas que você precisa implementar nesse desafio para que ele seja feito de uma forma bem sucedida. Então vamos lá! A primeira coisa que você precisa entender é que existem as metas de resultado e as metas de processo. Rafa, que negócio é esse de meta de resultado e meta de processo? É bem simples. Você tem um resultado, você tem um objetivo que você queira alcançar. Talvez você diga assim, Rafa, eu tenho o objetivo de ficar rico. E aí eu digo, legal, essa aqui é uma meta de resultado e esse resultado, ele não está tanto no teu controle. Muitas vezes sim, mas outras vezes não. Ficar rico não depende só de você, muitas vezes. E aí você precisa encontrar quais que são as atividades, as ações, o que que você pode fazer que está no seu controle. Quais que são os hábitos que você tem que ter, quais que são os sistemas que você tem que ter instalado. E aí o objetivo mesmo de 90 dias, ele serve para que a gente defina, defina os limites do que que você vai fazer diariamente para te levar naquela direção, daquele sonho, daquela meta de resultado. Vamos pegar aqui um outro exemplo na área de emagrecimento. Eu gosto bastante desse exemplo, porque eu acho que todo mundo consegue entender. Imagina aqui, você queira emagrecer 10 quilos. E essa aqui é a meta de resultado. Só que, para emagrecer esses 10 quilos, você precisa caminhar mais. Você precisa fazer mais exercício. Você precisa ir na academia. Você precisa comer mais salada. Comer melhor. E aí, o objetivo, o desafio de 90 dias, ele vai te ajudar nesse processo aqui para colocar em prática essas atividades que você queira colocar. Então, basicamente, eu vou trazer aqui alguns exemplos bem rápidos para você ver. E, uma vez que você define a meta de processo, o que que você vai fazer, aí sim, a gente está começando a falar do desafio de 90 dias, porque são ações que você controla. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Se você quer montar um canal, que nem o meu aqui, falando de algum outro assunto, você pode muito bem dizer, eu vou gravar 30 vídeos em 30 dias. E aí, você define que você vai postar um vídeo por dia. Se você vai trabalhar com vendas, e vai ser um vendedor, e você precisa ligar para as pessoas, legal. A minha pergunta é, quantas ligações você vai fazer por dia? Você possa me dizer, Rafa, eu vou fazer 10 ligações por dia para potenciais clientes. Legal. Então, ao longo de um mês, vão ser 300 ligações. Ao longo de nove, ao longo de 90 dias, vão ser 900 ligações. Na área do inglês, imagina que você queira aprender inglês usando um desafio. A pergunta é, quantas palavras novas em inglês você vai aprender por dia? Você vai aprender 10 palavras novas? 20 palavras novas? Se você fizer isso por 90 dias, você vai ter ali 900 palavras novas. Show de bola. No concurso público, imagina que você queira passar em um concurso público. Então, passar em um concurso público é uma meta de resultado. Mas aí, eu posso te perguntar o seguinte. Tá. Você quer fazer um desafio para conseguir passar em um concurso público. Legal. Quantas questões você vai fazer por dia? Quantas aulas você vai aprender por dia? Quantas páginas de anotação nessas aulas você vai anotar por dia? E aí você coloca uma meta de quanto que você vai conseguir fazer aquelas atividades todo santo dia. Vamos pegar aqui mais dois exemplos só. Imagina que você queira escrever um livro. A minha pergunta é, quantas páginas você vai escrever por dia? E a minha sugestão é que muitas vezes você nem sete objetivos tão grandes assim. Você pode dizer, eu só vou escrever duas páginas por dia. E aí, depois que você escreveu essas duas páginas por dia, por 90 dias, você vai perceber que vai ter vários dias que você vai ficar inspirado e você vai escrever mais de duas páginas. Ou você vai começar a estudar inglês e vai começar a ficar inspirado alguns dias e vai estudar mais do que uma hora por dia. Ou você vai começar a ficar inspirado com as ligações para poder trabalhar em vendas e você vai fazer mais do que dez ligações. Então, o desafio, ele faz a gente começar. Ele faz a gente, de fato, praticar. E aqui vem, então, o nosso segundo item, ou a nossa segunda, o nosso segundo passo aqui em como fazer um desafio, que é você fazer isso todo o santo dia. Então, esse desafio que eu estou propondo para você, ele tem que ser de forma diária. Ele tem que acontecer todo o santo dia. E aí, a minha sugestão é que você encontre atividades que você possa fazer diariamente. Se você quer emagrecer, legal, você pode dizer, eu vou ir na academia três vezes na semana, mas em casa, nos outros dias, eu vou caminhar por 30 minutos. Ou eu vou comer mais salada. Ou, eu não sei aqui o que você vai fazer se você quiser emagrecer. mas é importante que seja todo o santo dia. Por quê? Porque fica mais fácil da gente criar o hábito que a gente tiver que criar. Aquelas atividades ali, elas precisam se tornar um hábito para você. Legal. O que mais eu posso dizer sobre isso, sobre fazer todo o santo dia? O objetivo do desafio é você, de fato, praticar aquelas habilidades. E aí, para você aprender realmente alguma coisa, para você fazer uma transformação, você precisa sair só do aprender sobre o assunto, ler sobre o assunto, ouvir sobre o assunto, e de fato, ir lá e praticar aquelas assuntos. E aí, tem um ditado bem legal que diz assim, é impossível aprender a surfar só lendo um livro. Então, tem algumas coisas que você pode ficar lendo, 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 mas você nunca vai ter realmente aquela habilidade se você não for lá e fizer. Eu tenho uma história bem interessante que aconteceu comigo e eu tinha muito interesse em relação à hipnose. Hipnose, Rafa? Verdade? Verdade. Então, já faz muitos anos que eu tenho uma fascinação por hipnose, mas eu só lia livros sobre o assunto, eu só assistia vídeos sobre o assunto e eu nunca tinha ido para a água, nunca tinha botado a minha prancha da hipnose na água para ir surfar a hipnose. e aí, o ano passado, eu resolvi dar um basta nisso e resolvi fazer um curso presencial de hipnose para, de fato, começar a aplicar hipnose e, de fato, aprender a fazer toda a parte de hipnose e, talvez, um dia, eu faça alguns vídeos sobre hipnose porque é um assunto que eu gosto muito, eu acho que é um assunto que é extremamente importante para a gente transformar a nossa vida e, se eu estou aqui para te ajudar nesse processo, é bem importante que, aos poucos, eu vá introduzindo as ideias da hipnose para você poder usar isso na sua vida. Legal, mas vamos voltar aqui para o foco do vídeo de hoje e o nosso terceiro passo agora é, então, o segundo passo é você praticar isso todo o santo dia. Quer começar a gravar vídeo para o YouTube? Pratica isso todo o santo dia. Quer passar num concurso público? Pratica isso todo o santo dia. E aí, você pratica, pratica, pratica e, aos poucos, você vai melhorando as suas habilidades nisso que você está fazendo. A única forma de você melhorar isso é praticando e aprendendo e praticando e aprendendo. Mas vamos lá, vamos para a nossa terceira ideia agora que é feito é melhor que perfeito. Essa aqui é uma ideia que foi muito batida por um dos meus mentores que se chama Érico Rocha e essa ideia aqui ela funciona assim. Quando você faz um desafio e você tem que fazer e praticar aquelas atividades todo o santo dia que foi o nosso item número 2 aqui, agora o item é número 3 e o item número 3 é feito é melhor que perfeito. Então, no início você não vai ser bom nisso. No início você vai precisar se permitir falhar. No início você vai precisar se permitir não ser tão perfeccionista e dizer legal, feito é melhor que perfeito. Vamos supor que você queira aprender inglês, legal, e você diga ok, eu vou aprender 10 palavras todo santo dia. E aí, eu te digo você não precisa ser perfeito nisso. Pega e aprende essas 10 palavras lendo um texto. Mas você não vai ser perfeito, você vai meio que entender a palavra meio que às vezes você não vai entender ou meio que naquele dia você entendeu aquela palavra bem, mas no dia seguinte você já esqueceu ela. Então, a verdade é que pra que esse desafio aconteça você precisa estar disposto a entregar, a praticar as habilidades e fazer elas sem estar perfeito. E aqui eu gosto bastante de explicar um pouco da minha história com o vídeo. quando eu comecei o desafio com o vídeo pra criar o meu canal eu eu já sabia bastante sobre investimentos em imóveis mas eu morria de medo de gravar um vídeo. Eu morria de medo de ser julgado. Eu morria de medo de fazer ridículo de falar alguma coisa errada. E também eu não gostava de me ver na câmera. Então eu tinha quase todos os bloqueios que você pode imaginar em relação a gravar um vídeo eu tinha eles. porque eu era muito introvertido e eu sempre tive dificuldade de me expressar de falar em público e isso se traduzia pra câmera também. E aí quando eu fiz o desafio de 30 dias eu era obrigado a postar aqueles 30 vídeos durante 30 dias. Só que o que acontece é que o meu trigésimo primeiro vídeo já foi muito melhor do que o meu primeiro vídeo. só que eu tive que estar disposto a postar 30 vídeos com uma qualidade baixa de áudio com uma qualidade baixa minha própria em relação a me expressar e falar sobre os assuntos que eu gostaria de falar aqui no canal. Mas é isso. Então esse aqui é o nosso terceiro passo é dizer feito é melhor que perfeito e eu preciso postar e o meu objetivo mesmo é melhorar 1% a cada dia. Melhorar 1% a cada dia. E uma vez que você melhora de fato 1% a cada dia você vai vendo que as suas habilidades vão melhorando. As suas habilidades de gravar vídeo de escrever um texto suas habilidades de aprender inglês as suas habilidades de caminhar todo santo dia e de realmente aproveitar esse momento de caminhada pra ouvir alguma coisa interessante ou pra escutar uma música que você goste ou pra conversar com um amigo que foi caminhar junto com você então cada um vai ter as suas próprias jornadas daquilo que é realmente importante pra elas e aí uma das sugestões é define a meta define o que é importante e define qual que é a meta de processo quantos XYZ por dia eu preciso fazer durante os 90 dias e aí diz feito é melhor que perfeito e se compromete isso a gente falou em um outro vídeo anteriormente mas vamos lá o quarto passo agora é você fazer definir qual que é o seu porquê e também lembrar ele constantemente por que que você tá fazendo um desafio por que que você quer atingir esse resultado por que que você quer aprender inglês por que que você quer emagrecer por que que você quer criar um canal no YouTube por que que você quer criar um livro quer escrever um livro por que que você quer fazer uma faculdade quais que são os seus motivos que eu falei disso já em um outro vídeo mas aqui esse é um passo bem importante e a minha sugestão é anota esses porquês anota essas motivações são os seus motivos pra ação e põe isso na parede deixa isso bem visível e lê esses motivos de vez em quando porque aí uma vez que você relembra isso isso vai te dar novamente motivo pra seguir essa jornada e aí por mais que a tua motivação caia por algum motivo porque as coisas ficaram difíceis porque tu tá estressado algum dia o que acontece é que uma vez que você lê aqueles motivos você lembra bah eu queria aprender inglês porque eu quero ganhar mais dinheiro ou porque eu quero ser mais sociável eu quero ter mais amigos eu não sei cada um tem o seu motivo pra aprender inglês ou pra fazer algum outro desafio mas é importante que você tenha bem definido quais que são os seus porquês e que você lembre eles constantemente bom vamos aqui pro nosso quinto item que é usar recompensas ao seu favor como assim Rafa usar recompensas ao seu favor isso mesmo tem um ditado que diz assim tudo que é recompensado é repetido então vamos trazer aqui de forma bem simples o loop do hábito que negócio é esse Rafa de loop do hábito então todo o hábito que nós temos hoje em dia ele acontece em três fases ou quatro mas vamos falar aqui das três sendo que essas três fases eu li elas primeiramente no livro do Charles do Hig que se chama o poder do hábito mas essas três fases são um gatilho o hábito em si e uma recompensa gatilho hábito e recompensa legal então uma vez que você tem esse ciclo formado gatilho hábito recompensa é bem importante que você use recompensas a seu favor quando você fez coisas positivas e que você queira repetir e aqui dentro do desafio de 90 dias um dos grandes objetivos dele é fazer as atividades que você queira desenvolver para atingir o resultado que você quer você precisa fazer esses hábitos você precisa fazer essas atividades se tornarem um hábito e um hábito é algo que se torna automático na sua mente e para você fazer isso você precisa usar recompensas positivas e vamos dar aqui um exemplo e na verdade eu me obriguei eu vou usar aqui esse vídeo para explicar um pouco disso eu me obriguei a botar em prática essa ideia então vamos lá eu já conheço essa ideia há um bom tempo desde o livro lá na época que eu li o livro há um tempo atrás e eu sou um cara que trabalha para caramba eu sou um cara super esforçado mas eu sou um cara que não me recompenso tanto pelas atividades boas que eu faço então isso aqui era um conselho que muitas vezes eu diria ele eu contaria ele mas é um conselho que nem sempre eu fazia ele na verdade geralmente eu não fazia ele da maneira que eu vou explicar agora mas aí depois de ver essa entrevista aqui depois de ver a entrevista que foi com o Gary e o Stefan depois que eu vi essa entrevista eu vou deixar o link dessa entrevista aqui e o Gary ele tem um programa que se chama desafio de 100 dias e é em inglês ele é americano que eu não fiz o desafio com ele ainda mas eu estou trazendo aqui as ideias desse dessa entrevista que eu vi mas aí eu vi a entrevista e eu disse legal como que eu vou implementar isso pra mim e o que acontece é o seguinte eu já fiz que nem eu já falei aqui algumas vezes alguns desafios na minha vida eu comecei o canal com desafio eu dei continuidade no canal várias vezes com desafio nesse exato momento eu estou usando um desafio pra poder gravar esse vídeo e me manter nessa jornada de fazer vídeos pro canal mas aí eu pensei cara eu nunca me dei uma recompensa de verdade uma recompensa física pra isso e aí o Gary ele dá alguns exemplos de recompensas que a gente pode nos dar como na verdade isso já acontece em outros lugares mas aí vamos lá quando você faz lutas por exemplo você ganha você é recompensado a cada nova fase que você passa quando você luta e aí no judô por exemplo eu lutei judô quando eu era criança e tinha a faixa branca a faixa azul a faixa verde até chegar na faixa preta e essa faixa não deixa de ser um símbolo não deixa de ser uma recompensa pelo esforço pela dedicação pelo foco pela persistência que você teve uma outra recompensa um outro símbolo bem forte visual é uma toga ou um canudo quando você se forma então eu me formei já também então eu estou trazendo alguns exemplos que eu já tive na minha vida mas que você entende que a pessoa teve que ter persistência teve que ter foco teve que ter um monte de coisas ao longo de vários anos cinco seis sete anos eu demorei sete anos e meio pra me formar mas essa pessoa precisou passar ali por uma série de bocados pra chegar lá e receber aquele canudo receber aquela toga receber aquele chapéu e aquilo ali não deixa de ser um símbolo não deixa de ser uma recompensa por toda a persistência que a pessoa teve ao longo de vários e vários anos tem também os troféus as medalhas quando você faz uma competição de corrida de futebol de basquete e tem um símbolo muito forte também que é do anel de casamento anel de casamento que eu não tenho não sou casado mas quando eu ouvi essas estratégias desses dois caras nessa entrevista que eu tô falando pra vocês eu pensei legal eu preciso me dar um presente e eu decidi me presentear me dar uma recompensa pelos meus esforços tanto na faculdade quanto nos desafios que eu já fiz mas que eu não me recompensei e aí eu comprei um blazer pra mim eu comprei um blazer caro foi 300 reais o blazer e pra mim pagar 300 reais no blazer não é legal não é uma coisa que eu gosto muito porque eu guardo dinheiro mas vamos lá eu quis me dar esse presente porque era uma forma de eu conseguir me recompensar por todo o esforço que eu já tive na minha vida beleza e aí a minha sugestão é quando você for fazer um desafio de 90 dias define uma recompensa pra você no final desse desafio diz assim cara se eu fizer isso por 90 dias fizer o que eu disse que eu quero fazer e for um desafio que realmente vale a pena pra você e você ver o progresso naquela direção vai ser bacana porque chegar no final desse desafio e você diz legal eu vou me dar um tênis de presente eu vou me dar uma jaqueta de presente eu vou me dar um boné que eu gosto de boné de presente e aí o Gary fala também e eu concordo com ele que existem as recompensas que são efêmeras e existem as recompensas que são permanentes como assim? a efêmera é uma recompensa como uma viagem como uma festa como um jantar acontece um dia ou alguns dias mas depois passa só que tem as recompensas que são materiais que é alguma coisa física que você pode usar que você pode sentir cheirar e que toda vez que você usar aquilo você vai lembrar legal isso aqui representa todo o esforço que eu tive isso aqui representa que eu sou um cara que digo o que eu faço e faço o que eu digo e aí isso é isso não deixa de ser uma recompensa por si só não deixa de ser um reforço a mais pra você continuar fazendo aquilo que você sabe que precisa fazer pra cada vez mais atingir os seus resultados uma outra coisa importante de dizer aqui é que o desafio de 90 dias não vai revolucionar a tua vida do dia pra noite muitas vezes demora mais do que um desafio pra você atingir os resultados duradouros que você quer como assim Rafa? imagina que você queira aprender inglês até chegar ao nível de fluência conseguir conversar fluentemente com outras pessoas em inglês eu não posso te prometer que em um desafio de 90 dias apenas você vai conseguir atingir esse nível de resultado talvez você precise fazer um dois três desafios de 90 dias pra que as suas habilidades cresçam até que você atinja esse resultado bom beleza então esse aqui era o nosso item número cinco esse aqui era o quinto passo é usar recompensas pra que essas atividades se tornem cada vez mais prazerosas e existem também as recompensas que são momentâneas por exemplo depois que eu gravo um vídeo muitas vezes eu faço assim ó yes e eu tô comemorando essa atividade que eu fiz quando eu faço yes 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 eu tô me treinando e dizendo cara tu fez uma coisa positiva tu fez uma coisa boa é parecido com treinar um cachorro quando um cachorro faz uma coisa boa tu vai lá e faz um carinho nele e ele fica feliz bacana é possível fazer isso com a gente mesmo com 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 isso com yes 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 e também é bacana que no final do desafio você se dê um presente um presente uma coisa que você olhe fisicamente e diga legal isso aqui representa o meu esforço isso aqui representa a minha dedicação então sugiro fortemente que você faça isso e agora vamos pro nosso sexto item ou nosso sexto passo que é revisões semanais e mensais desse progresso que você tá tendo então vamos lá um dos grandes problemas das pessoas alcançarem os seus objetivos é que muitas vezes elas não conseguem ver o progresso do que tá acontecendo e aí você pode usar revisões semanais e mensais pra ver como que tá indo pra ver cara será que eu fiz tudo que eu disse que eu ia fazer realmente se eu fiz excelente parabéns yes se eu não fiz opa eu tenho aqui um gap eu disse que eu ia fazer isso eu disse que eu ia fazer tudo isso mas eu fiz só até aqui então eu tenho esse espaço ainda pra preencher e aí nas próximas semanas eu preciso trabalhar um pouquinho mais pra conseguir preencher esse espaço então se você disse que ia ligar pra 10 clientes por dia e depois de uma semana ou seja 7 dias você ligou só pra 50 clientes então isso significa que falta 20 clientes ainda e aí nos próximos dias você vai precisar ligar talvez pra 12 clientes por dia pra conseguir finalizar os 30 dias os 90 dias com o número certo de clientes que você ligou então por exemplo nos vídeos aqui se já passou 30 dias do desafio e eu só tenho 20 vídeos postados eu devia ter 30 mas eu só tenho 20 eu tenho 10 vídeos ainda que eu preciso postar e aí eu preciso preencher esse gap e aí essas revisões mensais e semanais elas servem muito pra nos manter no rumo certo do desafio pra ver se a gente tá fazendo o que a gente disse que ia fazer ou pra ver se não estamos fazendo se estamos fazendo ótimo se não estamos fazendo como que eu posso flexibilizar algumas coisas pra conseguir fazer o desafio então talvez esteja difícil ligar pra 10 clientes por dia como que você pode fazer pra ficar mais simples e mais fácil essas 10 ligações por dia no meu caso aqui eu tava com uma certa dificuldade em gravar os vídeos na quantidade que eu preciso gravar e aí eu comecei a pensar em várias soluções pra conseguir fazer isso acontecer então uma das soluções é gravar ao vivo e gravar ao vivo é interessante porque isso remove várias etapas no meu processo de gravar o vídeo editar o vídeo postar o vídeo então isso aqui é uma alternativa que eu achei uma outra alternativa é legal eu não preciso ter edições tão grandes assim eu posso mesmo é me centrar gravar o vídeo numa tacada só e por mais que eu erre alguma coisa aqui ou alguma coisa ali eu vou me obrigar a gravar inteiro e postar sem necessariamente fazer edição e aí uma vez que eu faço isso eu também elimino a parte de edição então eu já vou avisando que esse vídeo aqui e outros vídeos também vão vir pro canal sem grandes edições mas vários outros eu vou de fato editar eu vou de fato usar um lapel aqui ter um áudio muito bom mas outros vídeos não por quê? porque eu preciso flexibilizar o meu processo de gravar o vídeo pra conseguir entregar o número de vídeos que eu quero entregar beleza então pessoal esse aqui então foram os nossos seis passos pra você fazer um desafio de 90 dias com você mesmo é claro que eu poderia ter falado sobre vários outros detalhes de fazer um desafio mas você pode começar com esses detalhes primeiro define qual é a área de atuação que você queira fazer um desafio depois define quantos qual que é o número de itens que você vai fazer você vai caminhar por quanto tempo você vai ligar pra quantas pessoas você vai aprender quantas palavras novas você vai fazer quantas questões por dia depois você precisa praticar aquilo colocar uma data de início uma data de fim e fazer aquilo por esse tempo e aos poucos você precisa ir ficando flexível e aos poucos você pega basicamente o vídeo inteiro aqui anota ele anota algumas das ideias e põe ela em prática faz um desafio de 90 dias com você mesmo e quem sabe até volte nos outros dois vídeos nessa série de três vídeos pra ver algumas das dificuldades que as pessoas têm que eu falei disso no vídeo anterior pra ver também o primeiro vídeo aonde eu falei sobre sobre os seis motivos de fazer um desafio e faz um desafio com você mesmo pega uma área que você queira fazer uma transformação e define eu vou fazer um desafio de 90 dias comigo deixa aqui embaixo pra mim saber como é que tá indo esse desafio deixa aqui embaixo quando que você vai começar e quando que você vai terminar esse desafio e eu quero saber também quais que são os seus desafios em relação a isso no mais pessoal eu espero ter ajudado você o máximo possível com ideias estratégias que você pode usar pra conseguir se desafiar e fazer cada vez mais realidade os sonhos os objetivos as metas que você queira realizar na sua vida vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau